Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Wagner Moreira, canal Talkback BR. Galera, hoje venho com mais um tutorial, um tutorial um pouco mais avançado de Android. Vou ensinar como instalar a TWRP para que você possa atualizar o seu sistema operacional Android. Você possa fazer root, liberar permissões de superusuários no seu aparelho, enfim, dentre outras funções que dá de você fazer com a TWRP. O que é a TWRP? A TWRP é uma recovery personalizada, é um modo de recuperação personalizado. Você vai trocar o modo de recuperação do seu device, do seu dispositivo, beleza? A galera, se inscreva no canal aí, compartilhe esse vídeo, marque o sininho de notificações, dê o seu like. Para que a gente possa cada vez mais estar fazendo conteúdo nesse sentido, conteúdo acessível para vocês. E é isso galera. Eu, aqui na minha área de trabalho, vamos lá, tutorial. Na área de trabalho aqui eu tenho uma pastinha chamada instalação da RUM. Aí eu vou dar um enter aqui. Vou deixar esses arquivos tudo na descrição, tá galera? Aí tem os drives da Motorola, você tem que instalar esses drives, né? Não vou instalar agora, mas é bom você instalar, atualizar, os que você tem aí. Aí tem essa opção aqui, ó. Essa pastinha aqui, ferramentas ADB. Ferramentas ADB. Aí eu vou abrir essa pastinha. Aí tem platform, tool, né? Aqui tem vários arquivos aqui, né? Dentre eles está o arquivo da... Twip.img, né? Eu vou lá, novamente. Aqui tem os arquivos. E vou tirar a seleção, né? De todos. É... Ctrl, guarda espaço. Espaço, selecionado. Espaço, não selecionado. Não selecionado. Beleza? Aí o que você vai fazer aqui? Você vai apertar o application, né? O aplicações. Pra você abrir o prompt de comandos do ADB. Ou do Windows, né? Enfim. Conceito o menu. Aí eu vou até... Vou abrir o aplicações. Vou descer até... Verificar, compartilhar, abrir com... Ades, comprimir, comprimir, copiar, restaurar, enviar para... Recortar, copiar, c, criar, excluir, x, renomear, a propriedade, verificar, compartilhar, abrir com, m. Conceder acesso a sub, adicionar para o ar, adicionar, comprimir, enviar, comprimir, para copiar, convocar, restaurar, versão, enviar para sub, menu, recortar, u. Copiar, c, criar, tag, h, excluir, x, renomear, r, propriedades, p. Verificar com o Microsoft, defender, compartilhar. Peraí, eu acho que não ficou selecionado. Vamos ver. Latifórmula, janela, modo de exibição. 6, 2, de 9. Api, 1, de 9. Vou tirar, selecionado. Espaço, não selecionado. Não selecionado. Vamos ver se aparece agora. Às vezes acontece isso. Acontece o menu. Vamos lá. Exibir, sub, meclasse, agro, apre, colar, abrir, conceder acesso a... Abrir janela do PowerShell, aqui é essa. Aqui, abrir janela do PowerShell, né? É do PowerShell, né? No caso, PowerShell. Isso aqui, pode ignorar, essa mensagem que ele vai falar aí, que é uma nova função que tem. Aí, após você abrir essa janelinha aqui, né? Você tem que tirar a seleção de todos os arquivos lá, beleza? Ctrl, barra do espaço. Aí, aqui você escreve cmd, cmd, e dá um Enter. Microsoft Windows versão 10.0.19.040.1264. C2020 Microsoft corporatio. Todos os direitos reservados. Aí vai aparecer esse aqui, né? Aí, aqui você vai redigir alguns comandos, galera. O primeiro que eu vou redigir, é... O ADB Reboot, né? Que é pra você... ADB Reboot... É... Fastboot. ADB Reboot... Pra você ir pra janela do Fastboot. No caso, seria ADB Reboot Boot Loader. Beleza? Vamos lá. Aí você vai entrar na janela do Fastboot da Motorola. Ah, meu aparelho aqui é um Moto G5S Plus. Beleza? E vamos lá. Quando você fazer isso pela primeira vez, ele vai pedir uma permissão. Aí você desbloqueia o aparelho. É... Marca pra sempre aceitar. E dá o OK. Beleza? Nesse aparelho. No caso do computador. O dispositivo. Vamos lá. É... ADB, eu vou fazer bem lentamente pra ficar mais fácil. ADB Reboot. R. R. E. B. O. O. T. Reboot. É... Boot Loader. B. B. O. 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 T. L. O. A. D. R. Beleza? Espaço. Aí, Enter. Ele vai... Oserswagni desktop e instalação da mão e caminhentas ADB platform to alls maior. Pronto. É... Já tá na janela do Fastboot. Né? Ou a janela de Boot Lobo. Mesma coisa. Aqui o que você vai fazer? Você vai digitar um comando, né? Como o arquivo da twrp.img, né? Já está lá na pasta, na pastinha lá, né? Ele tem que estar dentro daquela pastinha lá do... Das ferramentas, né? Ferramenta ADB. E... Do tools lá. E aí você vai só... Você tem que procurar a compatível com o seu aparelho. Porque cada aparelho tem uma twrp diferente, né? No caso, um modo de recuperação, personalizado diferente, twrp. Aí você tem que procurar um que seja compatível com o seu aparelho. No caso do meu aqui, né? É o... Moto G5S Plus, né? E a twrp que eu estou usando é pra ele. Beleza? Vamos lá. Agora, aqui, né? Eu vou digitar o comando, né? Fastboot F-A-S T-B-O-O-T Fastboot Flash F-L-A-S-H E... Recovery R-E-C-O-V-E-R-Y Recovery T-W-R-P.MG Que é o nome do arquivo que está dentro da pasta. T-W-R-P Ponto I-M-G Beleza? E Enter Pode dar o Enter Tá bom, carregando ele já pra dentro do... Tudo de... Tá bom T-W-R-E-C-O-V-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R e enter fastboot e reboot, o comando é só esse, porque não tem que comentar na TWRP pela janela de fastboot ou de bootloader quando o aparelho iniciar, aí a gente vai fazer outro comando para poder entrar na TWRP propriamente dita iniciou o aparelho e agora vamos lá na janela da TWRP aí você digita o comando adb reboot reboot aí aqui você, isso só funciona com o aparelho já iniciado, pelo menos na Motorola é assim adb reboot recovery recovery enter e aguarda e e já vai entrar aqui no janela da TWRP e ele tá só carregando aqui o drive do dispositivo você consegue gerenciar ó, você vai conseguir pronto aqui aqui eu já estou na janela da TWRP né é eu vou dar um Windows Windows Air para abrir o Explorer agora vou mostrar aqui ó é o G5S Plus né aí você pode gerenciar aqui né o armazenamento do seu aparelho né por aqui eu vou abrir aqui ó logo de exibição de itens lista alarm não seleciona tem o Magic já aqui ó o Magic né esse aqui é o aplicativo que você vai fazer root depois eu vou fazer um outro tutorial né, explicando como fazer root pra isso você tem que ter a TWRP instalada no seu celular bootload desbloqueado também isso eu não vou poder fazer de momento porque meu bootload já tá desbloqueado né os aparelhos da Motorola é necessário e muitos outros aparelhos também cada aparelho tem uma forma diferente de fazer isso e aqui ó esse Magic que é pra ser flasheado e esse outro que é pra ser instalado né enfim e isso não faz parte do tutorial né entre aspas mas é bom vocês saberem também enfim né eu mostrei aqui que dá de gerenciar né a TWRP a recovery ela dá essa possibilidade de você gerenciar os os arquivos né até mesmo pra você flashear arquivos você pode instalar uma ROM eu acho que tem até a pixel aqui deixa eu ver eu desinstalei a pixel a pixel experience né no caso eu removi aqui do armazenamento interno beleza vamos lá é eu voltei aqui pra janela do Powercell né do a janela do prompt do do ADB e aqui eu vou entrar é vou habilitar os comandos da TWRP pra você fazer os procedimentos né tipo instalar a ROM instalar o root é dentre outros procedimentos fazer backup da rune também né são diversas é funções que você pode fazer é com a TWRP fazer o backup da rune galera é fazer o backup do sistema operacional completo entendeu com as configurações com tudo da pasta data da pasta de dados da pasta do system de tudo enfim vamos lá eu vou explicando um pouquinho em pouquinho pra vocês entenderem aqui aqui eu vou digitar o comando adb adb shaw né s h l l dois l's adb shaw enter aí ele fala isso aqui né e você aqui você já tá lá no na TWRP né qual comando que eu posso digitar aqui vou dar um TWRP TWRP E W R P Wipe Wipe é de limpeza né W I P E Cache C A C H E esse aqui é um comando que não vai impactar em nada digamos assim só limpar o cache do do dispositivo TWRP limpcaxe formata mais ordinal masculino mais uma cache usando Q2FS concluo mais ponto de exclamação invertido do arquivo de script de processamento feito número seta para esquerda 6M formata né enfim o cache limpou o cache no caso agora o que que eu vou fazer aqui dava já daria de eu instalar um arum né já daria de eu instalar o root com o magix né enfim mas eu vou deixar isso para um outro tutorial né vou inicializar o meu meu aparelho novamente né mas a TWRP já está instalada beleza e é isso galera é vou digitar o comando aqui né para você sair dessa janela aqui e inicializar novamente o seu aparelho T TWRP REBOOT REBOOT WRP REBOOT ENTER TWRP REBOOT COMANDO IS REBOOT ANDITERIS NOVALUE ARQUIVO DESCRIPT DE PROCESSAMENTO FEITO NÚMERO SETA PARA ESQUERDA 6N C O ZERZWAGN DESKITOP INSTALAÇÃO DA RAM ERABIENTAS ADV PLATFORM TOALS MAIOR beleza galera né já está inicializando o aparelho pronto né o aparelho foi inicializado e é esse o tutorial galera né espero que vocês tenham gostado né se sim marque-se em notificações se inscreva no canal compartilhe esse vídeo né dê o seu like e etc beleza fui